Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe do Criatório PBS. Eu queria compartilhar com vocês aí esse gancinho que nasceu aqui. Eu tenho um macho e duas fêmeas de gansos sinaleiro pardo, né? E esse gancinho nasceu totalmente branco. Eu não sei se ele nasceu albino, porque essa é a minha primeira experiência de cria de gansos, né? Então, os irmãos dele que nasceram, nasceu todos pretinho, com o pé pretinho, tudo escuro. E só esse nasceu totalmente branco. Dá para ver aí, até em volta dos olhos dele, percebe-se que ele é branco também, entendeu? Vamos focalizar, que é branco. Então, assim, eu não sei se isso é característica padrão da espécie. Peço até que comentem aí, quem brilha ganso aí, para a gente ficar informado se acontece normalmente isso, se isso é normal, ou se eu estou diante de um caso aí de ganso albino, né? Que nasceu. Esse é um dos últimos filhotes que ficaram. E os irmãos deles, já postei vídeos anteriores aí, eles nasceram, como eu falei, totalmente pardo, com o pé escuro. E eu não tenho outro tipo de ave aqui, de ganso, no meu criatório com outra cor. Então, isso que eu achei mais interessante. Beleza, pessoal? Desde já, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.